e olha lá vai indo e vai levar três dias ó o pezinho tá começando a ficar fora do lugar de novo tá isso a linha você não precisa puxar o tecido amor é tá porque quando você puxa o tecido ele fica enrugado quando você vira isso é que a primeira vez ó isso é a primeira vez que você vai trabalhar tanto tecido e isso vai e não mas sabe o que a gente faz uma peça grande assim se você faz peças pequenas você não não cria o hábito você não cria habilidade não desenvolve habilidade e daí acontece que você nunca faz peças é numa extensão maior a primeira vez que a gente junta é camadas grandes assim é normal a gente ter um uma certa dificuldade assim como o vladio está tendo isso é super normal você posicionar bem o tecido você alinhar bem esse tecido faz a diferença pra você olha só lá dá uma parada você vai alinhando o tecido e arrumando ele se está criando como se fosse uma onda no tecido isso faz com que a máquina fique instável tá então é mais um você aprender mesmo a manejar a máquina isso é normal tá então por isso a gente acaba tendo algumas algumas é alguns desvios e é super normal tá bom